Eu vou reagir a uma redação nota mil de 2021, o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil, de um aluno aqui do Redação Online. Oi, Reda-alunos, tudo bem? Eu sou a Shai, profe de português aqui do Redação Online, e eu vou reagir a uma redação nota mil de um aluno aqui do Red Online, que tirou mil, como eu falei, na redação, o estigma associado a doenças mentais na sociedade brasileira. E sim, caraca, ele foi nosso aluno. Todos os anos nós temos alunos que tiram nota mil, e eu quero te mostrar o que ele fez. Eu quero analisar junto com você como foi esse mil, como ele chegou nesse mil. Cara, eu sei que ele chegou nesse mil fazendo a redação, corrigindo, colocando a redação na plataforma, tendo a correção dos nossos professores, tendo a minha correção, tendo a correção de outros professores maravilhosos aqui do Red Online, né? E é assim que ele conseguiu chegar, é calculando a rota, é entendendo, é melhorando. Mas eu quero te mostrar, porque essa redação, eu achei muito legal o tema, eu gostei muito das associações que ele fez, e por isso que fica aqui comigo. Já se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, ativa as notificações, porque eu quero... Já pensou se eu reajo à sua redação no próximo Enem? Já pensou se você tirou mil? E aí, eu tô aqui, reagindo à sua redação. Já pensou nisso? Não pensa muito, meu amor. Faz, 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 faz. Eu corrijo a sua redação, você entende o que você errou, e a gente chega junto, igual ele, juntinho, no mil. Pra começar... Ai, meu Deus, tô emocionada. Mas eu vou começar lendo aqui pra vocês, vou colocar a redação aqui, linda, maravilhosa, e vou ler pra vocês, e a gente vai vendo cada elemento e vai entendendo, tá? Olha só. Ai, que lindo, amado. O tema. O estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E ele começou lindamente dizendo assim. Na obra, abre aspas, triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto, o protagonista Policarpo é caracterizado como um doente mental por familiares e colegas de profissão devido ao seu ufanismo. Tá, beleza. Foi só uma constatação, um repertório. Sendo segregado da sociedade em um hospício. Atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são tão estigmatizados quanto ao fantasioso Policarpo. Tá? Sendo tratado e observados com preconceito por considerável parcela da população. Assim, faz-se necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma a citar a ausência de ensino sobre a temática e a falta de empatia caracterizada da contemporaneidade no sentido de buscar, desbancar tais bases prejudiciais. Olha que maravilha. Ele associou triste fim de Policarpo Quaresma, que é o Policarpo, tá? Que é exiliado da sociedade, é estigmatizado. Então, ele usou estigma, ele usou exílio. Ele é tirado da sociedade, ele é visto como um louco, tá? E ele fala isso, então ele faz o quê? Primeira coisa que eu digo pra vocês que é a estrutura base, perfeita, sem defeitos, que eu gosto na redação do Enem. Que é repertório, paráfrase do tema e tese. Aqui a gente tem qual é o repertório. Citou o triste fim de Policarpo Quaresma, a tese está parafraseada aqui. Atualmente, na realidade brasileira, os verdadeiros doentes mentais são estigmatizados tanto quanto o fantasioso Policarpo. Então, estigmas relacionados às doenças mentais na sociedade brasileira. Parafraseou. E aí, depois ele colocou a tese dela, que é assim, qual é o problema? A tese é o problema. Assim, faz ser necessário analisar os alicerces que sustentam esse estigma. A citar a ausência de ensino. Depois ele vai lá, no fim, consertar o problema, falando sobre como ensinar as pessoas a não estigmatizarem, a lidarem com as doenças mentais. Então, show de bola. Ele foi perfeito, sem defeitos nessa introdução. Vamos ver o que a criança maravilhosa escreveu depois aqui. Ai, meu Deus! Agora, então, vamos ver o que ele escreveu na argumentação 1, o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E ele começa dizendo assim, que olha só que legal. Inicialmente, então, já começou com conectivo, lembra que eu falei? Depois do ponto final, com conectivo. Inicialmente, a falta de conteúdo voltado aos transtornos mentais na formação educacional brasileira possibilita o desenvolvimento de concepções preconceituosas. Eu disse que ele falou lá no começo sobre educação, que falta educação para conseguir lidar com isso. Então, ele vai argumentar agora a respeito da educação. Então, ele falou que o desenvolvimento na concepção preconceituosa, quem não tem conhecimento, acaba sendo preconceituoso. Aí, ele vem com outro repertório. No conto O Alienista, de Machado de Assis, um médico acaba encarcerando a população de uma cidade inteira, já que não existiam métodos precisos para reconhecer as doenças mentais. Ou seja, todas as decisões dele estavam permeadas de desconhecimento. Analogamente à obra, o cidadão que não conhece minimamente os transtornos da mente tenderá a criar suposições erradas, tomando ações equivocadas. Logo, a ignorância e o preconceito prevalecem. Então, o que ele fez aqui? O que é que ele fez aqui? Segundo o parágrafo, ele continuou sustentando a respeito da educação, ele traz outro repertório. Lembra que eu já falei para vocês que é maravilhoso trazer um repertório em cada parágrafo? Então, ele trouxe outro repertório, comenta de um conto de Machado de Assis, um clássico, e fala que a sociedade atual imita a arte. Por quê? Não conhece, quem não conhece tem preconceito, tende a afastar as pessoas com doenças mentais. Show. Beleza. Vamos para o parágrafo 2, de desenvolvimento. Também alguns chamam aí de D2. Ele já começa com um conectivo. Ai, eu estou amando. Ele começou com aquele conectivo que eu amo. Ademais. Olha só que lindo. Ademais, a manutenção dessa ignorância é fortalecida pelos ideais narcisistas, valorizados odiernamente, os quais muitas vezes desvalorizam o diferente. Então, ele vai falar que essa manutenção que as pessoas têm de olharem somente para si e não se preocuparem com o outro, faz com que você deixe cada vez mais excluído uma determinada parcela da população, principalmente as que têm alguma diferença do que a gente chama de padrão. E ele vai colocar, de novo, repertório com citação. Segundo o filósofo Bayan Shuham, o século, acho que é assim que pronuncia, o século XXI é dominado por uma sociedade do desempenho, na qual a individualidade é extremada em detrimento do altruísmo. Nesse panorama, o indivíduo imerso em si mesmo não consegue enxergar e aceitar a pluralidade dos seres humanos que o circulam. Dessa forma, o cidadão brasileiro inserido nessa lógica nega o doente mental e classifica-o como anormal, reforçando estigmas danosos. Percebe que, novamente, ele vai reforçar, agora, nesse parágrafo, ele vai falar da manutenção da ignorância, que, ó, falou sobre educação, argumentou sobre educação, agora ele fala por que as pessoas se mantêm dentro disso, dessa ignorância e não buscam conhecimento. Por quê? Porque as pessoas estão preocupadas eu só consigo, tá? Elas dizem, se eu não tenho uma doença mental, eu não estou preocupada em entender o do outro, eu estou voltada para mim. E ele falou sobre narcisismo um pouquinho lá. Então, ele vai numa crescente. Agora, ele vai inferir para terminar e vai colocar a proposta de intervenção. Na proposta, ele começa com um conectivo que fala assim, ó, eu gosto desse conectivo infere-se, portanto. Agora, para concluir, ele vai começar com o conectivo infere-se, tá? Então, ele vai interpretar, ele entende. É um conectivo não tão usado assim, para conclusão, mas eu gostei muito. Deixa eu ler com vocês aqui que ele vai dizer assim, ó, infere-se, portanto, que o preconceito associado às doenças mentais no Brasil precisa ter suas funções desfeitas. Ok, essa é a proposta dele. E para que isso aconteça, para tanto, o Ministério da Educação deve, com suporte do Ministério da Saúde, inserir a discussão acerca das doenças mentais nas escolas por meio de alteração na base nacional curricular comum, as quais aferam as disciplinas de filosofia, sociologia, biologia, literatura, a fim de formar cidadãos mais tolerantes e conhecedores dos transtornos mentais. Ele falou qual é a proposta, ele falou quem, ele falou como, tá? E ele vai dar o detalhamento. E ele termina assim, que, além disso, o Ministério da Família deve fomentar a empatia social, utilizando-se de publicidades que valorizem atitudes altruístas, visando a redução do individualismo, que, sá, nessa via, os policarpos modernos não serão segregados. Ai, meu Deus, que coisa mais maravilhosa. Então, assim, ele fez a estrutura básica, quatro parágrafos, ele associou, né? Ele fez aí a questão de citação em todos os parágrafos, menos na conclusão, tá? Então, ele abriu daquela estrutura básica que eu gosto, inclusive, depois assiste o vídeo aqui onde eu falo o que tem que ter em cada parágrafo. Gente, a última linha, principalmente, que foi a que eu mais gostei ali, que é o fim, ele fala que nós não teremos mais, né? Com essas ações que ele propõe, nós não teremos mais policarpos. É aquilo que eu sempre falo para vocês. A última linha tem que se ligar com o problema lá da introdução, porque você teve um problema e aqui você mostra a solução. Essa foi a redação Nota Mil, redação de um aluno nosso, então eu fico muito contente porque foi um aluno que viu o nosso conteúdo, que foi corrigido pelo Redação Online, né? que teve toda uma manobra de entender o que precisava fazer a partir da nossa plataforma. Se você também quer chegar à redação Nota Mil, eu quero muito ler a sua redação no ano que vem aqui, eu quero que tenha muitas redações Nota Mil, não esquece, é muito importante que você corrija a sua redação. Ficou com dúvida? Quer saber mais? Entra na plataforma, nos siga nas redes sociais, Instagram, TikTok, acompanha sempre aqui o canal porque sempre tem vídeo novo. Essa foi uma redação Nota Mil, eu tô muito feliz, quero ler a sua muito em breve, aguarda que logo, logo tem mais aulas muito legais pra vocês. Te aguardo na próxima, vamos juntos aí chegar à nossa Nota Mil. Beijo, beijo, beijo.